Na chegada do helicóptero que trouxe o corpo do Capixaba Arthur Gava Médici, de 26 anos, a emoção do padrasto e do irmão do rapaz, morto após um ataque de um tubarão no último sábado em Massachusetts, Estados Unidos. O pedido de translado partiu da família do Capixaba. A família do Arthur entrou em contato com a secretaria e solicitou apoio naquilo que estava referente ao transporte do Rio de Janeiro até o Estado do Espírito Santo, tendo em vista o alto custo e tendo em vista também a inviabilização da aviação comercial em trazer o corpo até aqui. Então foram feitos estudos na área operacional e na área legal para que a gente conseguisse viabilizar esse transporte. Arthur morava nos Estados Unidos há quatro anos. Lá ele trabalhava e estudava e tinha o sonho de se tornar engenheiro, não fosse esse ataque. Algo parecido com isso não acontecia naquela praia há 86 anos. Antes do corpo dele chegar no hangar da polícia militar aqui em Vitória, foi levado para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Todo esse trâmite durou sete dias. Uma semana em que a família precisou viver o luto, enquanto também cuidava dos detalhes do translado. Nós temos que realmente dizer que o Senhor Deus tem nos sustentado por causa desse sentimento que dura de dor, né? Que dura esse número de dias todos. Na lembrança do tio, a imagem do sobrinho alegre, amigo, que gostava de praticar esportes e era adorado por toda a família. Arthur era um garoto maravilhoso. Não dá para dizer, só quem vai entender essa palavra garoto maravilhoso é quem conviveu com ele, a educação que ele recebeu do pai, da mãe. O que ele está deixando para nós são só coisas boas. A gente não tem lembrança de quando esse rapaz, esse nosso sobrinho, ele chorou, ele reclamou da vida. O corpo de Arthur chegou à igreja, onde foi velado durante toda a madrugada, exatamente às oito da noite. O pai do rapaz foi amparado por outros familiares. A previsão é de que o sepultamento aconteça no cemitério de Vila Velha, logo depois de um culto. Nós vamos fazer um culto de passamento do Arthur por questão mais de respeito e pelo sentimento que nós temos pelos nossos familiares. E aí E aí